Olá alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de programação. Não é a primeira aula da disciplina, porque a gente já teve a nossa primeira aula ao vivo. Eu passei uma visão geral para vocês sobre computação, sobre hardware, software, e agora que a gente vai começar a programar de fato. Pronto, eu deixei nos slides da última aula um link para vocês baixarem o editor de texto que a gente vai usar para escrever os nossos programas. Quem ainda não baixou, eu vou mostrar aqui para relembrar, o nome do editor de texto é deve ser mais mais, então aqui está o logo dele, deve ser mais mais, se vocês escreverem isso no Google, vai aparecer um link, para mim é o primeiro, que é desse site aqui, SourceForge. Se aparecer de outros, tipo o TechTool, do Baixa Aqui, não é bom usar não. É bom usar direto esse SourceForge, que é o site oficial. Então aí você carrega o site, ele é esquisito desse jeito mesmo, clica em download, o download vai começar sozinho aqui. Se der tudo certo, você vai começar a baixar, ele é bem pequenininho e bem levinho, então está aqui, 50 MB. Então eu vou cancelar aqui, porque eu já baixei. Depois que vocês baixarem, vocês cliquem duas vezes, ou cliquem aqui, para instalar, vai dar ok e vai instalar. E aí talvez ele crie para vocês na área de trabalho, um ícone ou no menu iniciar. Se for no menu iniciar, você procura com esse nome, deve ser mais mais. Clica nele. Na primeira vez que vocês abrirem ele, talvez ele peça algumas coisas, coisas, vocês só precisam aceitar e finalizar, que vai entrar nessa tela aqui. Essa é a tela padrão do nosso editor de texto. Ainda não tem onde digitar, porque ainda não tem nenhum arquivo aberto. Se eu clicar nesse botão aqui, novo, vocês podem baixar e na hora de instalar, escolher instalar em português, o meu está em inglês. Aqui eu crio um novo arquivo, novo arquivo de código fonte. Ou se eu apertar Ctrl N, também crio um novo arquivo. Ou se eu vim aqui no menu, arquivo, novo, código fonte. Tanto faz. Se eu clicar, então, ele cria aqui e eu posso sair digitando o que eu quiser. Aí a gente vai digitar o nosso primeiro programa aqui. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Então, vamos continuar. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o primeiro programa que, geralmente, o aluno aprende. Esse programa chama Olá, Mundo. Porque a única coisa que o programa faz é imprimir na tela, aparecer uma mensagenzinha na tela, Olá, Mundo. Só isso. Então, está aqui o código fonte do nosso programa. Não se assustem. Isso daqui é o mínimo que vocês têm que escrever para o programa funcionar. Na verdade, até dá para escrever um pouco menos, mas a gente vai deixar isso daqui como sendo o mínimo. Vocês já devem ter visto que tem várias palavras em inglês, várias siglas esquisitas aqui. A gente vai ver cada palavra, uma por uma, o que ela significa. E, aos poucos, vocês vão pegar o jeito. Aqui nos slides também tem uma explicaçãozinha breve. A primeira linha do nosso programa... Então, quando a gente for digitar o programa, a gente vai digitar naquele... No deve ser mais, mais. Como se eu estivesse digitando no Word. A diferença é que aqui a gente não vai se preocupar com cor, tamanho da letra, essas coisas. É como se estivesse digitando em um bloco de notas. Porque o que importa é fazer funcionar. Não escolher margem, essas coisas. Isso daí não tem em código fonte. O programa, quando for executado pelo computador, ele vai executar linha por linha, na ordem que a gente escreveu. Então, a primeira coisa que ele faz é rodar essa primeira linha aqui, na hora que a gente for rodar o programa. O que essa primeira linha faz? Esse hashtag, ou joguinho da velha, ou tem gente que chama de quadrado, cerquilha, sustenido, sei lá mais que nome que vocês querem dar. Esquisito. Mas é o... Quem não achar no teclado também, ele costuma ficar em cima do 3. É shift 3. Então, se bem que hoje em dia todo mundo escreve hashtag. Hashtag include. Include significa incluir, né? Então, isso daqui é um comando que a gente está falando o seguinte. Vamos incluir um outro arquivo dentro do nosso programa. A gente está escrevendo aqui um arquivo, um texto. Só que a gente vai incluir um outro arquivo. Então, entre essas duas chaves aqui de menor e maior, sinal de menor e maior, como se fosse um parênteses, né? Sendo usada como se fosse um parênteses, sinal de menor, sinal de maior. Aqui dentro está o nome do arquivo que a gente quer incluir no nosso programa. Porque se a gente não incluir esse arquivo, nosso programa não vai funcionar. O arquivo chama stdio.h. Então, isso daqui é uma sigla, né? stdio.h. stdio.h é que nem como se fosse .doc, um arquivo do word, .jpg, uma imagem. Só que aqui é .h. Porque também faz parte da programação em linguagem C. A gente está programando em linguagem C, viu, gente? Mesmo que o editor chame dev e C++, a gente só vai programar em C. O que significa essa sigla aqui, né? A gente está incluindo esse arquivo. stdio significa Standard Input Output. Então, vamos traduzir. Entrada e saída padrão. Ou se for daqui, né? Da direita para a esquerda, saída e entrada padrão. Mas ninguém fala saída e entrada. Todo mundo fala entrada e saída. Entrada e saída padrão. Então, se vocês lembrarem da última aula que eu falei, que existem dispositivos de entrada e saída no computador. Entrada é quando eu estou mandando informação para o computador. Saída é quando a informação está saindo do computador. Ou seja, está sendo mostrada para a gente, geralmente na tela do computador, né? Então, esse arquivo aqui é o arquivo que vai trazer as funcionalidades para a gente para a gente conseguir mostrar uma frase na tela. porque para mostrar alguma coisa na tela, isso daí é um comando de saída, né? Por isso que a gente precisa incluir esse arquivo aqui. .h, então, é a extensão do arquivo, né? Por exemplo, quando o arquivo é .doc, é para você abrir com Word. Então, cada programa tem a sua extensão. Por que é .h? .h vem de header, que significa cabeçalho. Então, isso daqui é um arquivo de cabeçalho da linguagem C. Vocês não precisam se aprofundar em nada disso daqui. Vocês só precisam saber que essa linha é obrigatória. Tem que ser aqui no começo do arquivo, na primeira linha. E ela inclui esse arquivo para a gente, e a gente precisa desse arquivo. Senão, a gente não consegue mostrar nada na tela. Ah, e onde que está esse arquivo? Quando vocês instalaram o devc++, esse arquivo veio junto. Então, aí você não tem que se preocupar. Ele não precisa estar na mesma pasta que o seu programa. Então, na próxima linha, eu tenho aqui um int main, abre e fecha parênteses, abre chaves. Então, isso daqui já começa a ficar bem esquisitão, né? Mas vamos por partes. Tem que ir entendendo cada pedacinho, cada palavra, para entender o que isso daqui significa. A gente vai entrar em detalhes, tudo o que significa isso daqui, mais para frente da disciplina. Agora, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o seguinte, esse int aqui significa inteiro. Inteiro de número inteiro. Então, na matemática, sabe o que é um número inteiro? Então, é isso daqui, esse int significa inteiro. Aí tem um espaço. Entre esses dois também tem um espaço aqui. Essa linha aqui de espaço, eu coloco só para organização. Alguns locais, vocês precisam colocar espaço, são obrigados, né? Por exemplo, entre esse int e esse main, é obrigado a ter um espaço. Porque esse int significa uma coisa, esse main significa outra coisa. Quantos espaços você dá, não interessa. O computador ignora. Por exemplo, essa linha aqui que eu pulei, ele ignora. Esse espaço que tem aqui, ele ignora. O espaço que vem aqui para frente também. Só que tem coisas que precisa ter espaço. Por exemplo, aqui. Entre separar uma palavra e outra, tem que ter o espaço. Aqui, entre separar os parentes e, inclusive, a chave, se não tiver espaço, não muda nada. E se tiver espaço, também não muda nada. O computador ignora espaços em branco adicionais. Só que para deixar o código bem organizado, a gente tem que seguir uma padronização. Senão, um cara vai querer colocar 10 espaços, os outros não vão querer colocar nenhum. E aí, fica o negócio meio desorganizado. Então, a gente vai tentar manter uma padronização. Em alguns locais, ela vai ser opcional. Em outros locais, ela vai ser obrigatória. Quem não fizer, perde nota. Para deixar o código organizado. Então, aqui, inteiro. Main. Main significa principal. Por que significa principal? Porque esse daqui, essa é a função principal do nosso programa. Como se fosse uma função da matemática. Mas ela vai ser um pouco diferente. Então, essa daqui é a função principal do nosso programa. Nosso programa, quando a gente vai rodar ele, quando a gente clica duas vezes nele, é a função main que é executada. É a primeira coisa que ele roda. É a função main. Porque é a função principal. E ela tem que ter esse nome. Isso que vocês estão olhando aqui, se vocês escreverem um caractere errado, já não funciona o programa. Tipo, se você esquecer esse L aqui, se você esquecer esse ponto, esse espaço, ou em vez de ir aqui, colocar outra coisa. Aqui também, se escrever main com E, em vez de A. Se vocês errarem um caractere em qualquer lugar disso daqui, o programa já não funciona. Só aqui dentro, nesse Olá, Mundo, que vocês podem escrever o que quiser. Tirando aqui, qualquer coisa que vocês escreverem um caractere errado, o programa pode funcionar. E essa é a principal dificuldade dos alunos. Inclusive, quando eles estão olhando, é que aqui é fácil, porque vocês podem copiar e colar. Mas quando é em sala de aula, vamos supor que aparece no quadro, e aí vocês estão no computador. Então, vocês olham lá no quadro e vão escrevendo no computador. Quase sempre os alunos escrevem errado. Erra uma letra, esquece alguma coisa, e aí o programa não vai funcionar. E vocês vão ter que sempre dar uma olhada, porque o editor dá pistas em qual letra você esqueceu. Depois eu mostro para vocês. Esse abre e fecha parênteses aqui, ele indica que o main é uma função. Então, a gente sempre vai colocar parênteses quando a gente for escrever uma função. Que nem quando vocês escreviam função de x, tipo um f, eu não sei se vocês colocavam parênteses, f, parênteses, abre e fecha parênteses. Mas aqui na computação, aqui na linguagem C, a gente sempre vai usar dessa forma. Uma função sempre tem parênteses. Então, quando vocês virem parênteses do lado de um nome qualquer, significa que é uma função. Então, essa aqui é uma função main, porque tem esse abre e fecha parênteses. Última coisa, tem essas chaves, abrindo a chave. Sempre quando você abrir chave, parênteses, colchete, você vai ter que fechar. Se não fechar, não é toque, não é mania de doido. Simplesmente é porque realmente é assim que funciona e o programa não vai rodar, vai dar erro se você esquecer de fechar um parênteses, esquecer de fechar uma chave. O próprio editor, quando você abre um parênteses, ele já coloca o fechamento automático, que é para você não esquecer. Então, quando você digita um caractere, na verdade ele coloca dois, ele já coloca o de abrir e o de fechar. A chave também, ele já coloca o de abrir e o de fechar. E onde está sendo fechada essa chave? Aqui na última linha. Então, ela foi aberta aqui e foi fechada aqui. Então, beleza. O programa vai funcionar. O que a chave significa? A chave significa bloco de código. Então, quando a gente quiser escrever um bloco de código, ou seja, um grupo de comandos, a gente vai usar chaves para agrupar esses comandos. Então, aqui, ela começa aqui e termina aqui. Tudo que está entre essas chaves, e o que está entre essas chaves? Essas duas linhas aqui. E a parte da frente aqui dessa chave. A parte de trás aqui dessa não tem nada, porque ela é o primeiro caractere da linha. Então, tudo que está na frente dessa chave, e mais todo esse espaço aqui dentro, tudo isso, a gente diz que está dentro das chaves. A gente fala que está dentro das chaves. E, como aqui é a nossa função main, a gente vai falar que esse bloco de código, ele é da função main. E todo código que a gente escrever dentro desse bloco pertence à função main. Vamos continuar, então. Nessa linha aqui, essa linha, então, a gente está falando de uma linha que está dentro da função main. O que isso significa? Significa que quando a gente rodar o programa, a primeira coisa que é rodada é a função main, e aí a primeira linha que é rodada é essa daqui mesmo. Porque esse é o primeiro comando dentro das chaves. É a primeira coisa que vai ser rodada. Está escrito printf. Print significa imprimir. O f é de formatado. Então, isso aqui significa imprimir formatado. Como assim imprimir? Pode ser muito esquisito para vocês. Na verdade, foi até esquisito para mim, porque eu não sou tão velho assim. Mas é que antigamente, bem antigamente, o computador não tinha monitor. É. Aí vocês imaginam. Mas como que alguém usava um computador sem monitor? O computador só tinha uma impressora. E aí o computador ia fazendo contas ou qualquer coisa que ele fosse fazer e ia imprimindo no papel a resposta. Era assim que era nos primórdios. Então, por isso que essa função chama imprimir. Mas, na verdade, ela não vai mandar nada para a impressora. Você nem precisa ter impressora. Ela vai imprimir na tela. A gente diz que é imprimir na tela. Ou seja, na verdade, ela só vai mostrar alguma frase na tela para mim. Só isso que ela vai fazer. Então, quando a gente falar imprimir na tela, a gente está querendo dizer que vai mostrar alguma coisa na tela. Então, printf, imprimir formatado. Mais para frente, a gente vai ver como que faz para formatar. Por enquanto, a gente só está imprimindo aqui. Vocês percebem que tem um parênteses aqui, abrindo e fechando. E o que eu tinha falado agora há pouco? Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Bota a cabeça para funcionar. Quando tem parênteses do lado de um nome, significa que é uma função. Então, printf é uma função. E aqui tem os parênteses dessa função. Só que diferente aqui da main, que não tinha nada dentro, o printf tem uma coisa dentro dos parênteses. Só também para falar uma coisa, o printf, então, ele serve como, vamos dizer assim, eu quero que saia uma informação do computador. Então, por isso que a gente está incluindo esse arquivo aqui em cima, que trata de entrada e saída. Porque se a gente não incluir esse arquivo, a gente não pode usar essa função printf. Então, essa função foi criada nesse arquivo aqui, e agora que a gente incluiu o arquivo, a gente pode usar a função printf. Vamos dar uma olhada. Dentro dos parênteses de uma função, o que a gente escreve? A gente coloca informações. Informações que serão passadas para essa função, para essa função fazer alguma coisa com essas informações. Imagina como se fosse na matemática. Se tem uma função f de x, significa o quê? Esse x vai estar entre os parênteses. f de x, esse x vai estar entre os parênteses. Significa que eu estou passando uma informação para a minha função f, e a informação é x. Então, aqui, a gente está passando uma informação para a função printf, que é o quê? Está entre aspas duplas. Então, é bastante importante vocês prestarem atenção, porque se colocar aspas simples, também não vai funcionar. Tem que ser aspas duplas. E quando a gente abre aspas duplas, a gente fecha também, que nem parênteses. Então, está aqui, abrindo aspas duplas e fechando. Esse meio aqui, da aspas duplas, você pode escrever o que você quiser aqui. E o que você escrever é o que vai aparecer na tela, quando o programa rodar. Então, eu escrevi Olá, mundo, e coloquei esse símbolo especial aqui, que é uma contra barra N. Depende de cada teclado se contra barra está em algum lugar. O meu contra barra aqui está lá na esquerda do teclado, antes do Z. Mas, no seu teclado, sei lá onde está esse contra barra aí. Você tem que procurar ele. Então, esse contra barra N é especial. Ele serve para imprimir algo especial na tela. Então, ele vai imprimir Olá, mundo. Quem manja muito de português, quem sabe bastante de português, já percebeu que tem algo de errado aqui. Está faltando um acento aqui no A, no Olá. Por que eu não coloquei acento? Porque é o seguinte, porque se eu quiser usar acentuação, eu vou ter que incluir mais coisas no meu programa para funcionar acentuação. senão, ela não funciona. Senão, aparece uma outra coisa em vez do A com acento. Vai aparecer alguma coisa bugada na tela. Por isso que eu não coloquei. Lembrando que tudo é inglês, inglês não tem acentuação. Por isso que acentuação, você tem que configurar para ela funcionar. Então, está aqui. Olá, mundo. Eu também não vou cobrar de vocês que incluam essas outras coisas para funcionar acentuação. vocês, infelizmente, podem escrever sem acento para não aparecer tudo bugado na tela. Quem quiser pôr o acento, pode pôr o acento também. Não vai mudar nada. Não vou tirar nota. Apesar disso, ser um... quase um desserviço para vocês, desaprender a acentuação. Então, essa linha aqui, ela vai mostrar na tela Olá, mundo. E no final, eu tenho um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é importante porque ele indica o final do comando. Então, esse daqui é um comando, eu coloco ponto e vírgula. Se eu esquecer o ponto e vírgula, que é um erro comum, os alunos sempre esquecem de escrever um ponto e vírgula, quase no final de toda a linha vai ter ponto e vírgula. Se o aluno esquecer, o que vai acontecer? O programa não vai funcionar. E, geralmente, o programa vai dar erro na linha de baixo. Por quê? Porque o computador estava olhando, 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 chegou até aqui e falou Ah, está tudo certo. Agora deve vir o ponto e vírgula. Aí ele olhou e se esqueceu. Aí, cadê? Aí ele continua olhando lá na frente da linha, aí começa na outra linha. Cadê? Cadê o ponto e vírgula? Aí ele chega em um R aqui do return. Ele fala, peraí, o R não é ponto e vírgula? Aí ele pega e para de rodar o seu programa, dá um erro e fala, olha, eu achei um erro aqui no R. Aí você vai olhar o R e vai falar, ué, mas que erro que tem aqui no R? Na verdade, não tem erro no R. Tem um erro que você esqueceu o ponto e vírgula. Mas ele ficou procurando, porque uma hora ele tinha que aparecer, esse ponto e vírgula. E aí quando... E ele foi ignorando os espaços, o computador vai ignorando os espaços, até que ele encontrou alguma coisa aqui que falou, não é o ponto e vírgula que eu estava esperando. Deu erro. Então, se der um erro nessa linha, pode ser que, na verdade, o erro esteja na linha de cima, no final da linha de cima. Então, já fica esperto com isso daí. Última linha. A última linha, return zero. Esse return significa retornar, né? Para a gente aqui, o que a gente tem que saber é que ele finaliza o nosso programa. Então, quando o computador estiver rodando e ele encontrar esse comando return espaço zero, aqui tem que ser um inteiro, a gente vai sempre usar zero por enquanto, um ponto e vírgula, né? Para terminar. O computador sabe que, opa, acabou o programa. Chegou aqui, acabou. Ele para de rodar, fecha o programa. É isso que acontece. Mais para frente, a gente vai aprender mais em detalhes se a gente escrever outro número ou o que mais que a gente pode fazer com esse return, além de fazer o programa terminar. Aqui tem umas observações que eu já falei, que é sobre os espaços em brancos. Aqui tem exercícios. Antes de começar o exercício, eu vou mostrar rodando esse programa para vocês. Primeira coisa, lembrem-se de desabilitar o antivírus, porque se não, ele vai encher muito o saco. Pronto. Vamos criar o nosso programa aqui. A gente vai escrever include. Lembra, né? stdio.h Intimem. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu acabei de escrever intimem. Aqui, escrevi intimem. Quando eu vou apertar uma tecla para abrir o parênteses. Olha o que aconteceu. O computador abriu o parênteses. O cursor está aqui no meio, mas ele também já fechou o parênteses. Para facilitar a nossa vida. Se a gente quiser, a gente também pode apertar a tecla de fechar o parênteses. Olha o que aconteceu. Ele não colocou mais um. Ele só pulou. Eu também poderia simplesmente apertar aqui para a direita e pronto. A mesma coisa acontece com as chaves. Eu vou apertar só uma tecla para abrir chaves. Olha o que esse editor fez. Ele colocou aqui as chaves. Está aqui. Eu estou digitando. Só que ele já colocou a outra aqui para facilitar a minha vida. E quando eu clico, ele deixa colorido para mostrar o começo e o fim. Aqui também. Vou pôr uns espaços aqui. Ele deixa colorido. Clicou para eu ver com mais facilidade o começo e o fim. Vocês vão ver que o editor de texto de programação ele sempre é colorido. E as cores têm significado. Você não precisa saber o significado dessas cores. Mas você só precisa saber que se tiver uma cor esquisita quer dizer que está com erro. Só isso. E o que é uma cor esquisita? É uma cor diferente da que costuma ficar. Aos poucos vocês vão entender o que isso significa. Ou seja, a gente sempre usa um editor de texto que deixa o texto colorido porque é justamente a cor do texto que mostra se tem um erro no seu programa. E aí você bate o olho na cor e você já sabe que tem um erro e já corrige o erro do seu programa. Então aqui eu vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Eu só apertei Enter. Mais nada. percebe que ele deu um espaço automático aqui. Esse espaço é o Tab do seu teclado. Talvez tenha gente que nunca tenha usado o Tab e nem sabe o que é o Tab do teclado. Geralmente ele fica lá na esquerda a tecla em cima do Caps Lock que é para deixar em maiúsculo. Fica lá o Tab. Tab significa tabulação. Então ele dá um espaço maior aqui. Um espaço geralmente de quatro. É a mesma coisa que eu der quatro espaços. assim, um, dois, três, quatro. É quase a mesma coisa. Aqui é espaço e aqui é o Tab que é uma coisa só. Ele faz isso automaticamente para a gente e isso é bom e a gente vai deixar esse espaço aí. Por quê? Porque é para organizar e na hora que você bater o olho no código você entender ele mais facilmente. Esse espaço é opcional o programa funciona sem ele mas quem não deixar esse espaço aqui perde nota. porque ele faz muita diferença não para o computador mas para nós humanos que estamos lendo o código fonte. Sempre que a gente e qual que é a regra? Ah, quando que eu dou um espaço? Quando que eu dou dois? Três? A regra é o seguinte. Eu abri chave fechei a chave. As linhas que tiver no meio então eu abri na linha 3 fechei na linha 5 as linhas que tiverem no meio tem que ter um tab a mais do que essa linha aqui. Então, por exemplo a linha 3 tem tab? Não, não tem nenhum tab. O int está colado aqui no comecinho então eu vou dar um tab se eu clicar aqui sem querer ele fica assim eu vou dar um tab e aí tudo que eu digitar aqui dentro o computador dá automático esse tab e vocês vão deixar. Vamos supor que eu resolvo colocar mais uma chave aqui eu vou dar um enter olha, automaticamente o que aconteceu? Olha, agora tem dois tabs por quê? Porque essa linha está dentro dessas chaves aqui está dentro desse bloco de código e esse bloco aqui já tinha um tab então tudo que tiver aqui no meio vai ter dois tabs é sempre um tab a mais e aí eu posso escrever assim assim e assim então olha aqui como está sendo organizado o código e vocês não precisam fazer nada tudo é feito automaticamente mas eu tenho certeza principalmente quem está começando a programar que vai se confundir todo não vai usar isso daqui que o editor já faz automático e vai acabar zoando tudo esse espaço aqui então se você mudar esse espaço o que você tem que fazer? arrumar ele arruma todo esse espaço para deixar tudo organizado vamos então escrever o programa printf olá mundo return zero aí eu vou salvar você pode apertar ctrl s para salvar pode clicar nesse disquete que é save pode vir aqui arquivo salvar eu vou salvar aqui na área de trabalho já tem uma pastinha com um c com um monte de coisa quando vocês forem salvar pode salvar onde vocês quiserem aqui no nome do arquivo ele já vai dar um nome qualquer ponto cpp vocês podem salvar que é o padrão dele não tem problema nenhum pode salvar também ponto c também não tem problema nenhum ele já vai deixar cpp se quiser pode deixar o nome nunca coloque em acentuação no nome do arquivo e nem espaço porque pode dar erro eu só vou escrever olá então vai ser olá.cpp o nome do nosso programa salvei agora que o programa está salvo o que eu faço para rodar venho aqui em cima compilar e rodar aqui tem a opção compilar só né compilar só rodar e fazer os dois ou é f11 ou eu posso vir aqui também executar compilar e rodar que é o f11 é tudo a mesma coisa vamos rodar o nosso programa ele rodou é essa telinha preta aqui que a gente chama de terminal eu vou dar um zoom para vocês lerem e aqui em cima está olá mundo olha ele imprimiu na tela olha que maravilha esse é o nosso primeiro programa aqui embaixo ele coloca umas estatísticas que não tem nada a ver vocês podem ignorar por exemplo esse programa rodou em 0.04 segundos e retornou o valor 0 aperte qualquer tecla para continuar então se eu apertar qualquer tecla aqui ele encerra o programa ele fecha eu também posso clicar no x aqui para fechar então ou eu dou um enter ou eu clico no x que ele fecha muito bem a gente viu muita coisa nessa aula é a primeira vez que vocês que muitos de vocês estão programando então vocês vão ter dificuldade não usem ctrl c ctrl v nunca nessa disciplina por que? porque quando você copia e cola você não aprende então você tem que escrever você tem que escrever int você tem que escrever main para se acostumar para eu não vou falar decorar mas no final das contas é isso daí mesmo de tanto repetir a gente acaba decorando vocês não vão precisar decorar para nada mas é bom que vocês aprendam e faz parte do aprendizado também ficar treinando fazendo escrevendo tentem fazer os exercícios que no próximo vídeo eu vou resolver esses exercícios para vocês até mais